Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui mais um vídeo de Roblox no canal e pessoal já deixa aquele like E hoje eu quero falar do novo carro que está chegando aqui no Jailbreak pessoal Isso mesmo, ele é um carro que tem uma arma pessoal, isso mesmo, olha aí o carro, tá vendo aí galera? Olha que carro bonito né pessoal, basicamente como é que vai funcionar, como é que você vai conseguir ter esse carro aqui no Jailbreak? Vai ser uma Game Pass pessoal, isso mesmo, eu postei um vídeo aí no canal falando da nova Game Pass do Jailbreak Se vocês não assistiu, assiste lá pra vocês entenderem melhor, beleza? E assiste também o vídeo que saiu hoje aí no canal porque é um vídeo bem legal também, então assiste aí Então pessoal, como é que vai funcionar a Game Pass? Basicamente é uma Game Pass que é só para os criminal, isso mesmo, só os criminal vai poder usar ela Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem uma Game Pass aqui que só os policiais podem usar aqui no Jailbreak galera Então o Azimo fez o seguinte, ele criou uma Game Pass que é só para os criminal galera Foi basicamente isso que ele fez E nessa Game Pass dos criminal, você vai poder aí ter um carro que tem uma arma em cima A Game Pass que eu tô falando que é só para os policiais é essa Game Pass aqui, beleza? Essa Game Pass aqui só os policiais podem usar E aí o Azimo pensou assim, eu acho Bom, já tem uma Game Pass que é só dos policiais, então eu vou fazer o que? Vou colocar uma Game Pass aí para os criminal E foi basicamente isso que aconteceu E aí ele tá fazendo o seguinte Ele tá sempre falando o que vai vir nessa nova atualização que tá para chegar galera A primeira coisa que a gente já sabe é que vai vir uma Game Pass E vai vir um carro que vai ter uma arma galera Isso mesmo vai ser muito legal pessoal, muito legal mesmo Só que eu não sei o preço da Game Pass Se ela vai custar aí muito Robux Ou se ela vai custar pouco Robux Eu não sei Comenta aí o que vocês acham Quantos vocês acham que vai tá valendo aí essa Game Pass? Comenta aí para mim Porque eu não sei galera, sério Eu não sei quantos que pode tá custando aí essa Game Pass Não faço a mínima ideia, beleza? É, não vou pular ali embaixo não Deixa o amigão lá Deixa o amigão lá Deixa eu pegar o carro aqui ó Vamos arrumar ele aqui Boa, beleza Então pessoal O carro você não vai conseguir comprar ele com dinheiro Vai ser só com Robux Porque ele vai ser uma Game Pass, beleza? Então a gente já sabe aí que nessa nova atualização que está para chegar no Jail Break Vai ter o que? Vai ter uma nova Game Pass E nessa Game Pass você vai ter um carro pessoal É, eu sei que eu tô falando muito pessoal, mas ok Nessa nova Game Pass eu tenho uma coisa para falar para vocês O carro vai ser dessa Game Pass, beleza galera? Então já tem a Game Pass Ó, da Game Pass a gente já tem garantido um novo carro Não sei se vai ter mais coisas Comentem aí para mim se vocês acham que vai ter mais alguma coisa aí Porque eu não sei galera Não sei se vai ter mais alguma coisa ou se vai ser só o carro mesmo Mas o carro é bem bonito E ele tem uma arma em cima galera Então é muito legal É basicamente isso pessoal Eu gostei bastante Vamos esperar aí para essa atualização chegar Eu não sei quando que essa atualização vai estar chegando Mas eu acho que ela não vai demorar para chegar Sabe por quê? Porque o Azimo começou a falar dela galera Quando o Azimo começa a falar aí de uma nova atualização Postar as coisas Não demora muito para essa atualização chegar Então eu acho que ela vai estar chegando aí Muito rápido e muito breve aí No Jail Break, beleza? Nossa, esse amigão aqui está bem legalzinho com o carro dele Bem legal mesmo Está se divertindo bastante, né amigão? Esse aí está se divertindo bastante Que legal Deixa eu ver aqui Beleza, eles são amigos também Eu acho que não tem mais ninguém aqui na cidade E comentem aí Vocês vão comprar a nova Game Pass que vai estar chegando aqui ou não? Eu acho que eu vou estar comprando ela Dependendo do preço Vai que é uma Game Pass muito cara E aí eu não vou comprar não Se for muito cara eu nem vou querer comprar Comenta aí para mim quantos vocês acham que vai custar a Game Pass E se vocês vão comprar, né pessoal? Porque é Eu acho que ela não vai ser tão cara não Ela é uma Game Pass para estar batendo aí junto com a nova Não, ela é uma Game Pass Para estar sendo igual a Game Pass da SWAT Galera, entendeu? Então Porém não vai ter as mesmas coisas, né? Ela vai ter aí o carro Que a gente sabe até agora Então os policiais não vão poder usar o novo carro Só os criminal É, eu não sei se é uma coisa boa Mas Tá bom, né? Tá bom Mas galera eu estou muito feliz aí Para essa nova atualização Quero que ela chegue logo aqui Não pode demorar para chegar, né? Não pode demorar Tem que chegar muito rápido mesmo E tem que ser legal, né? Tem que ser muito legal Porque Tem que ser legal Porque tem que ser legal E pessoal Não esquece de deixar aquele like Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificação E assiste o vídeo que saiu hoje aí no canal Tá bem legal e bem interessante Então assiste o vídeo lá, tá bom? É, não tem ninguém aqui pela cidade não, hein? Não tem ninguém pela cidade Deixa eu dar uma olhada E eu acho que a galera aqui Não tá querendo ficar na cidade hoje, não Na verdade eu acho que eles estão aqui, né? Deixa eu ver É Eu acho que eles estão aqui Mas eu não vou ficar esperando, não Vamos fazer o quê? Vamos dar uma volta aqui Mas é bem legal essa Game Pass, galera Sério Eu tô muito feliz que vai estar chegando aí Essa nova Game Pass Eu espero que seja uma Game Pass muito boa E nessa nova atualização Espero que venha mais coisas, né? Comentem aí o que vocês querem que vem Nessa nova atualização Comenta aí Vamos ver aí Se a gente consegue acertar alguma coisa Que vai vir na atualização Calma aí, amigão Espera aí, amigão Amigão Tem outra amig... E aí, amigão Ué, não vai desviar Amigão Calma, amigão Amigão Como assim, amigo? Você não tá me vendo aqui? Tudo bem com você? Fala comigo, moço Tudo bem? Tudo bem com você? Eu tô bem também Tá brincando aqui, né? No meu helicóptero Ah, não, amigão Não faz isso não, amigão Calma, calma Eita, oxi Oxi, não entendi não Mas tá bom Mas tá bom, né? É, eu vou deixar você sair aí, amigo Porque você foi bem legal comigo Tá bom? Você foi bem legal comigo Então, eu vou até te ajudar Não, não vou te ajudar não Não vou te ajudar não Porque ele tá indo pelo outro lado E eu vou pra cidade Eu vou pra cidade Eu não sei pra onde ele quer ir Então, vamos deixar ele lá E aí, ele vai fazer o que ele quiser, né? Vamos chegar aqui na cidade E eu acho que tá tudo normal aqui na cidade Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver aqui É, tem um carro aqui bem legal Esse carro aqui é bem bonito Eu gosto bastante desse carro Achei ele bem bonito Ah, não Pensei que ele ia vir aqui Deixa eu ver Calma aí Ah, é amigo também Tem um amigão aqui Deixa eu ver Aqui, será que tem alguém? Tem, mas na onde ele tá? Eu não sei, né? Não sei aonde o amigão tá ali Beleza Deixa eu dar mais uma olhada Uou! Esse aqui é o amigão que tá se divertindo Esse cara aqui, pessoal Ele tá se divertindo bastante Sério, ele tá se divertindo bastante Tá brincando muito Assim que é bom Assim que é bom Assim que é legal, né? Todo mundo aí se divertindo Deixa eu ver aqui Aqui não vai ter ninguém Eu acho que a única pessoa Que vai ter aqui na cidade É esse amigão que tá aqui, né? Eu acho que é só ele mesmo Que vai tá pela cidade Eu acho que não vai ter mais ninguém Em algum outro local aqui Deixa eu ver E aí, amigão? É, eu acho que não tem ninguém Olha esse amigão, pessoal Aquele amigão tá se divertindo bastante Beleza, aquele dali é o amigão Que tá se divertindo bastante Olha isso Ou não é ele? Não sei Não sei se é ele Não, é aquele amigão ali, ó Nossa, esse aqui tá se divertindo muito Que legal, que legal Olha, tem alguém chegando aqui Dois amigos chegando aqui, né? E aí, amigões? E aí, mocinha? Tudo bem, moça? Tudo bom? Deixa eu subir aqui Vamos ver se tem mais alguém aqui Calma, beleza E eu acho que o outro amigo dela Veio pra cá, né? Sim, vamos falar com ele aqui, ó E aí, amigão? Tudo bem, amigo? Não, não, não Não E aí, meu amigo? Por que você tava correndo de mim? Hein? Só queria conversar com você, meu amiguinho Tudo bem com você, meu amiguinho? Você é muito amigão Você é muito meu amigo Muito obrigado aí Pelo dinheiro, amigo Muito obrigado mesmo Deixa eu pegar meu carro aqui Cadê meu carro? Na verdade, vamos pegar o avião O helicóptero? Vamos pegar aqui, ó Beleza Beleza, galera Beleza Eu acho que não tem mais ninguém aqui na cidade Na verdade, tem um amigão aqui E tem outro aqui, ó Deixa eu ver O que que eu consigo fazer aqui, ó Calma Será que vai conseguir? Ah, não Não É, pessoal Comenta aí pra mim o que que vocês acharam Dessa nova atualização Que vai estar chegando aí no Diary Break Comenta aí também se você sabe Que vai vir mais alguma coisa Porque pelo momento até o que eu sei que vai vir Vai ser aí Ahn Eita Vai ser a nova Game Pass E nessa nova Game Pass aí Vai ter o carro, né Vai ter o novo carro E eu acho que é só isso que eu tô sabendo por enquanto, galera É só isso mesmo Eu queria muito que viesse muito mais coisas nessa atualização E não viesse apenas essa nova Game Pass, sabe Eu quero que venha muito mais coisas aí Pra ficar muito Mais, muito mais legal, né, pessoal Vai ser muito legal essa atualização Como eu disse pra vocês Eu acho que ela tá chegando aí Muito rápido Não vai demorar muito E ela vai estar chegando aqui, sabia Porque O Azimo já começou a falar dela Então quando ele começa a falar da atualização Começa a postar as coisas que vai vir Não demora muito A atualização chega, pessoal Então Vamos esperar a atualização Eu acho que vai ser uma atualização muito boa Muito legal mesmo Então Não esquece de deixar aquele like Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificação, pessoal Tá bom? Então Fiquem todos bem Eu vou ficando por aqui É isso aí Tchau, tchau, pessoal